Muito bom dia a todos, queria cumprimentar sobre o escenário, queria também dar uma palavra de felicitação àqueles que dentro da Ordem dos Engenheiros tomaram a iniciativa de organizar este evento e dar uma boa nota da importância que reconhecemos à circunstância da Ordem dos Engenheiros pelo papel relevante que estes profissionais têm para alterar as coisas e para serem parceiros de uma nova sociedade com novos paradigmas, ter escolhido o ano 2018 para se centrar num tema tão importante para a política ambiental como são as alterações climáticas. Mas eu diria que não é só para a política ambiental, é para verdadeiramente todos nós enquanto cidadãos, porque estamos perante uma circunstância que nos vai afetar seguramente as vidas, mas mais do que as nossas, algumas como a minha já vai no seu termo mais longínquo e portanto a expectativa já não pode ser tão grande, mas sobretudo aquela que ainda está reservada aos nossos filhos, aos nossos netos, sobretudo aquela que há de ser a nossa herança coletiva para os que vêm atrás de nós. E esse é de facto também algo que nos deve marcar porque estamos perante situações que muitas vezes são de engenharia, que depois se confundem com cidadania e que depois têm uma componente, ao fim e ao cabo, muito comportamental. Eu tenho dito nos últimos tempos, muitos temos valores já às vezes bem interiorizados e vivemos com esses valores, mas infelizmente também não é raro que esses valores não tenham o comportamento depois adequado. Falou aqui sobre a cenário sobre a seca que nos assolou o ano passado, houve uma grande campanha para a poupança, houve depois um inquérito promovido aos cidadãos e, pasmo-se, 88% deles diz que é muito importante poupar a água, é um recurso vital e que se deve dar muita atenção à poupança de água, mas depois quando se diz até o que é que fez para isso, apenas um número inferior a 20% fez de facto alguma coisa para poupar. Ou seja, uma coisa é o que dizemos, comunicamos e já valorizamos, outra é depois no nosso dia a dia o que fazemos, acontece o mesmo com a reciclagem, hoje é inequívoco, todos nós pensamos que a reciclagem é vital para garantir as matérias-primas do futuro, o planeta não terá matérias-primas virgens para alimentar uma economia de uso tão intensivo de matérias virgens e com pessoas cada vez em maior número a aceder a bens de consumo, veja-se o caso da Índia, da China e outros em que praticamente dois terços da população mundial de repente passaram a ter padrões de consumo altamente diferentes daquilo que eram os do século passado e isso altera as coisas. A verdade é que também aí gestos tão simples como ir ao ecoponto e colocar aquilo que é valorizável dentro dos nossos resíduos é só feito por um terço da população verdadeiramente e há um outro terço que faz alguma coisa, lá apanha uma garrafa ou um jornal ou uma caixa de cartão, mas verdadeiramente, verdadeiramente há pelo menos 35% dos portugueses que não fazem nada, isso é conhecido e portanto é um número ainda suficientemente grande, seguramente haverá algum em casa, nas nossas casas, porque se dividirmos cada família por três, há pelo menos um que nos calha dentro de casa e portanto temos de mudar esse paradigma. Gostava de partilhar aqui convosco esta temática das alterações climáticas um bocadinho mais na lógica da engenharia, uma vez estamos numa casa de engenheiros, admito que a larga maioria dos presentes sejam engenheiros, para partilhar convosco aquilo que são preocupações desta alteração de paradigma. Nós, aqueles mais ligados às temáticas mais científicas, os engenheiros têm sempre uma intenção quase de tentar explicar tudo através de fórmulas, de modelos e portanto muitos ainda às vezes nem tão bem convencidos se os modelos das alterações climáticas são tão fiáveis ou não tão fiáveis. A verdade é que hoje, aquilo que era uma discussão académica ainda não há muitos anos atrás, parece que já é uma certeza, agora já só se questiona a intensidade com que essas alterações climáticas ocorrem, se podem ser passivas de regressão ou não, se aquilo que já está de mal fica e o que temos de acautelar é não agravar, mas começa a ter um largo consenso científico que estamos perante uma mudança e de que a nossa participação para essa mudança tem vindo a acelerar aquilo que às vezes já são processos naturais, ou seja, já houve alterações climáticas ao longo do tempo da Terra, mesmo sem o homem cá andar. Agora, que nós estamos a intensificar isso a uma velocidade vestiginosa, é que também parece ser uma certeza, ou seja, nunca elas ocorreram com a velocidade que estão a ocorrer hoje. E o que elas nos trazem assim de mais sensível para o nosso dia-a-dia é os eventos extremos que estão a ocorrer com cada vez mais frequência, portanto, estas ondas de calor que são quase ocorrem de 15 em 15 dias, depois intervaladas com chuvas que provocam enxurradas cheias em outros locais, em períodos que não eram os períodos normais para seca e para elevadas precipitações. E isto traz-nos aqui uma situação que é do ponto de vista da engenharia o que remeteria era, lembro-me bem que nós muitas vezes projetávamos muito bem em buscar séries de acontecimentos do passado, ou seja, séries históricas que nós projetávamos quase para o futuro e era muito por aí, no abastecimento de água, no saneamento. Portanto, havia um conjunto de áreas de engenharia em que essa série histórica era uma boa referência para planeamento. A verdade é que quando essa série de história deixa de ser coerente, porque anda com estes altos e baixos frequentes, a nossa incerteza aumenta e, portanto, temos de projetar mais o futuro, muitas vezes, criando novas visões do problema e com intervenção de cenários, nomeadamente de cenários das alterações climáticas, às quais hoje boas partes do planeamento, temos aqui uma pessoa da ARG, que agora está na APRA, com os recursos hídricos, que antigamente não tinham esta implicação. Coisas tão simples como as licenças que atribuímos para descarregar efluentes, num rio, antes tinham um valor limite. O problema é que apareceram 100 empresas e as 100 empresas somadas já nos causam problema e o rio que antes tinha um determinado caudal, agora passa lá um terço do caudal a maior parte do tempo e, portanto, o autotratamento, capacidade de regeneração desse recurso hídrico, alterou-se radicalmente e isso obriga-nos a repensar a maneira histórica como, mesmo com boa engenharia do passado, resolvíamos. Hoje, essa boa engenharia já não é suficiente para resolver bem. E isto coloca-se, muitas vezes, em temas como o abastecimento de água, em temas como as drenagens, sejam elas urbanas ou mais até de próprios recursos hídricos naturais. Com a agricultura, nós ficamos, por um lado, satisfeitos com uma agricultura intensiva que promove mais riqueza, que promove mais exportação, mas, por outro lado, consome mais recursos. Hoje, a rega é quase um panorama geral desta agricultura intensiva. Será que temos recursos hídricos para sustentar esse uso intensivo do sol e esse tipo de agricultura? Será que poderemos fazê-lo ganhando eficiência naqueles que são ainda sistemas de rega tão pouco eficientes que desperdiçam, se calhar, metade da água que lhe chega? Se calhar, se pouparmos essa metade, conseguimos, então, sim, canalizar para a gota, a gota ou outra e aumentar muito os hectares que temos de agricultura. Mas, portanto, temos aqui, muitas vezes, uma situação a duas velocidades, que é, ocorrem no nosso país quase em todos os domínios, os tais velhos paradigmas, aquelas outras formas que eram boas à época de gerir e que, hoje, já não estão conformes aquilo que são as exigências à luz destes problemas que as alterações climáticas nos trazem. O mesmo se coloca com o turismo. Um país nórdico que vinha para Portugal apanhar sol, se começa a ter verões de 36 graus, terá pouca apetência daqui a pouco para vir para o agar, onde só estão 28. E, onde chove no mês de agosto, muito mais dias do que era tradicional. Com a habitação, sobretudo com o conforto, a maneira de construir, do ponto de vista estrutural, vai-se adaptando aos materiais, à evolução dos materiais, aos métodos de cálculo. Mas, do ponto de vista do conforto, evoluiu muito. Este conforto, muitas vezes, faz-se à base de energia. Mas, será que estamos capazes de ter esse conforto sem, ao mesmo tempo, criar uma pressão no uso, por exemplo, de combustíveis fósseis e nas emissões de CO2? Eventualmente, poderemos. Infelizmente, somos um país de sol, mas, sendo um país que tem mais horas de sol na Europa, temos menos metro quadrado de painel solar para a produção de energia no país, na Europa, digo eu. Portanto, há aqui mudanças que temos de, eventualmente, fazer. Será porque ainda não conseguimos vender a ideia estética de que uma cobertura de um edifício é mais bonita, eventualmente, com uma cobertura em telha do que com os painéis solados? Será que não houve ainda o incentivo suficiente para levar os técnicos, desde a primeira hora, a preverem as instalações já com isso e não obrigarem depois quem compra os edifícios a andar a fazer obras para as quais não têm, muitas vezes, vocação nem conhecimento? São questões que nos devemos interrogar. Queremos fazer a reutilização de águas residuais tratadas. Vamos agora fazer um novo regulamento para as redes públicas e perdiais. Porquê? Porque antes o regulamento não permitia quase, quase que proibia, uma rede separada para poder introduzir nos edifícios água de outra origem que não fosse a água do sistema público. Porque toda a gente tinha o paradigma de que alguém podia ir à sanita beber água. Porque não há outro problema. Mas também ninguém o faz. Portanto, muitas vezes nós próprios criamos os problemas. Há cidades no mundo que usam água reutilizada para consumo. 90%, duas cidades pelo menos no mundo. Nós, o ano passado, em Viseu, tínhamos uma água que, pasme-se, a água pública analisam-se 15, 16 parâmetros da qualidade, na origem da Albufeira. Analisámos naquela água residual 110 parâmetros. Todos melhores do que a água na origem da barragem, antes de passar pela ETA. Mesmo assim, as pessoas tinham problemas de ser lá colocada na Albufeira para depois passar pela ETA. A verdade é que ela, às vezes, no Rio, entra e sai e sai e entra sem a gente dar por isso. Mas quando se dá por isso, eis que o delegado de saúde põe o dedo no ar. Não, 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 não. Não, não, não. Porque não confiamos tecnicamente, às vezes, nas nossas próprias soluções. Os engenheiros, desse ponto de vista, têm também de ser capazes de validar melhor aquilo que é hoje a sua capacidade técnica e, junto das populações, inspirar maior confiança naquilo que temos ao nosso dispor nessa matéria. Porque estamos confrontados, seguramente, no futuro, a ter de mudar também estes nossos registros mentais que já não fazem sentido à luz daquilo que as tecnologias hoje nos permitem fazer. Mas tem implicações na saúde, tem implicações na gestão urbanística. Todos nós, com certeza, eu próprio tive ligado também muito a essas temáticas de gestão urbanística. Começou quando era convidado a fazer um projeto, olhava lá se ele estava mais a olhar para o sul, mais para o núcleo. Portanto, o cliente chegava com o lote que tinha disponível, depois, às tantas, sabia-se a área de implantação, tentava-se colocar o melhor possível aquilo que era o produto que queria o cliente. Mas hoje, felizmente, temos um conjunto de instrumentos à nossa disposição que nos permitem fazer edifícios deles próprios mais inteligentes, do ponto de vista energético, do ponto de vista do consumo de água, do ponto de vista do consumo, até de poder reutilizar, às vezes, quem é preguiçoso para ir ao ecoponto. Há hoje urbanizações por essa Europa fora, em que as pessoas produzem energia a partir dos seus próprios resíduos orgânicos, e, portanto, uma parte do consumo é resolvido logo localmente na sua própria instalação. Dito isto, dizer-vos que Portugal, e isto para manter também uma certa autoestima, porque nós temos muita mania de nos flagelar, às vezes, mesmo onde fazemos bem. Portugal é dos países do mundo que melhor está a fazer o percurso das emissões de CO2 e do mix energético, somos para aí o sétimo no mundo. Contribuímos, em termos globais, com 1%, é o nosso peso, é a nossa pegada no mundo, mas temos de fazer o nosso 1% bem, e, portanto, não é por saber que os outros 99% não estão na nossa esfera de atuação, e afetam-nos, porque este problema é um problema global, não tem fronteiras, ao contrário de outros, somos vítimas do que os nossos parceiros mundiais também fazem nesta matéria, mas é sempre melhor fazermos nós o trabalho de casa e exigir aos outros que o façam, do que não fazendo ter a ambição de poder influenciar o que fazem os outros. Temos tido bom desempenho com aquilo que foram os compromissos de Kyoto, superámos aquilo que era a meta e o compromisso de Portugal com o Kyoto, até temos beneficiado disso nos créditos de energia, e, portanto, isso tem, de alguma maneira, sido positivo para o país. Comprometemos-nos em Paris com metas mais ambiciosas, fomos o 12º país do mundo a ratificar no Parlamento o compromisso assumido em Paris, temos até ao final deste ano um roteiro para a descarbonização da economia, que perspectiva que em 2050 sejamos neutros do ponto de vista do carbono, não é que não vamos ter, mas devemos ter maneira de resgatar aquelas nossas emissões por outras vias. E, portanto, alterações, nomeadamente na política florestal, têm de ser também aqui um parceiro para este roteiro de neutralidade carbónica. Finalmente, três notas. A questão da adaptação e da mitigação. Estas são as duas palavras mágicas das alterações climáticas. Umas mais para dizer assim, bem, vamos evitar agravamentos, mais as da mitigação, e as outras é dizer, bem, já temos de conviver com estas alterações, pelo menos as que já estão, e, portanto, vamos nos adaptar a elas. E eu diria que dentro da adaptação e muito ligada à engenharia, a elevação do nível de mar é um facto concreto, que é mensurável, vai ter implicações nas obras marítimas, na defesa do litoral, e Portugal é um país altamente vulnerável no litoral, porque tem uma costa relativamente à área total do país que importa defender. Na nossa rede hidrográfica, no que diz respeito à mitigação, que é o que é que podemos fazer para não agravar. Na habitação, uma habitação bastante mais amiga da energia. Uns transportes públicos e um setor dos transportes que reduzem muito as emissões. Os transportes são hoje, em Portugal, o nosso calcanhar daquilo. Ainda representa mais 38%, praticamente, das nossas emissões de CO2. E a alteração também do nosso mix energético. Nós aí também estamos relativamente a andar bem. Portanto, temos consolidado um consumo cada vez maior de renováveis. Já tivemos, este ano, 5 dias a energia elétrica a partir de renováveis, o que é um facto quase a nível mundial de excelência. Do ponto de vista de instrumentos para lá chegar, referiria aqui dois ou três mais recentes. Estamos a elaborar, através da COAP e com a JARH, planos de seca, de contingência para a seca, que não tínhamos e que até nos inibiam a discutir bem este problema com a Espanha. Nós temos metade dos nossos recursos hídricos partilhados com o território de Espanha, mas para irmos lá defender os nossos interesses, temos de estar bem preparados. Vamos fazer esses planos até o final deste ano. Está também em curso a Estratégia Nacional para a Reutilização das Águas Residuais Tratadas, que também queríamos apresentar no dia 22 de Março, que é o Dia da Água, formalmente e oficialmente, depois de passar para uma discussão pública. Está em curso a elaboração de um Plano de Ação para a Reutilização das Águas Residuais Tratadas nas 50 maiores hectares. Para terem uma ideia, há mais de 1.300 hectares urbanas em Portugal, mas estas 50 representam 75% dos caudais tratados e, portanto, vamos concentrar o esforço tecnológico, financeiro de investimento nestas 50, porque são elas que permitem maiores oportunidades. Queremos chegar a 10% e, eventualmente, em 2030, a 20%. Para terem uma ideia, hoje estamos abaixo de 1% e, basicamente, são autoconsumos na limpeza das próprias hectares, na lavagem de filtros e coisas do tipo. Portanto, estamos ainda muito pouco ligados ao setor empresarial e a usos urbanos compatíveis. Já foram investidos mais de 100 milhões de euros no litoral, portanto, o que dá bem nota da prioridade que tem sido dada a esta temática. Nós gostávamos que Portugal não mudasse o contorno das suas fronteiras, mas para isso tem de haver muito investimento. Já foram investidos também, já estou a falar deste governo, 70 milhões na recuperação da rede hidrográfica, nomeadamente nos municípios onde os incêndios perturbaram mais toda a problemática, quer por infraestruturas danificadas, quer pela própria rede repícula que gostaríamos de ter, não com infestantes, mas com aquilo que são espécies que contribuem para o equilíbrio. Essa rede hidrográfica já estão a ser investidos, já estão atribuídos mais de 600 milhões de euros para o ciclo urbano da água, quer para o abastecimento da água, quer para novas etares em pequenos lucros populacionais, e vamos chegar aos valores proponizados no pensar em termos de metas. E estamos a dar um conjunto de incentivos para a redução de consumos nos combustíveis fósseis, quer através de veículos elétricos, quer através de outras modalidades, e de apoio às empresas para reduzir emissões de CO2 e substituição de combustíveis fósseis. Há um plano de ação para a economia circular que visa transformar resíduos em novos subprodutos ou em novas matérias-primas alternativas, que tem aqui uma vantagem que é evitar muitas emissões de CO2 na produção de matérias vírus. Ou seja, o caminho está traçado, sabemos que é um caminho difícil, estas mudanças de paradigma fazem-se juntando universidades, juntando-se profissionais, juntando-se as empresas, e juntando-se cada um de nós enquanto cliente, enquanto consumidor, porque muitas vezes são também os nossos atos que ditam depois o que é que são os produtos que aparecem no mercado, a maneira como esses produtos nos aparecem. Ou seja, nunca devemos descartar a ideia de que somos muito importantes para fazer estas mudanças, muito mais importantes do que às vezes até pensamos. E, portanto, espero que saiam daqui ainda mais motivados para as mudanças que são necessárias, quer do ponto de vista de cidadania, quer do ponto de vista profissional, se sintam muito encorajados que vão fazendo as coisas de maneira diferente. Ou seja, há aquela velha ideia de que, se continuarmos a fazer na mesma, os resultados não se podem esperar diferentes, porque continuaremos a fazer o mesmo. E, se queremos resultados diferentes, temos de mudar a maneira como o fazemos. Portanto, espero que saiam daqui muito motivados a serem nossos parceiros, parceiros destas políticas ambientais e parceiros da área da engenharia para construir projetos mais resilientes e mais alinhados com os desafios do futuro. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado.